E, obviamente, eu creio que a maior dificuldade hoje para qualquer autor, principalmente o autor brasileiro, é você ser editado. Principalmente você ser editado numa editora de nome. Porque hoje você tem muitas editoras sob demanda, cresceu muito esse mercado, isso ajudou bastante, eu sou de uma época que não tinha nem internet, então era assim, se você quisesse ser publicado, era uma editora de grande porte e acabou. Hoje você não, você tem acesso. Eu, graças a Deus, fui abençoado. Eu sempre falo que eu fui editado pela Madras, que é uma editora conceituada, principalmente nesse ramo esotérico, espiritualista. Então, tem tudo a ver com o meu livro. Então, eu fui agraciado. Mas eu vejo que a dificuldade, aí eu falo como um todo, eu até faço parte de um grupo de autores, que a maior dificuldade deles realmente é essa coisa, você conseguir editar o seu livro. E hoje, você tem uma faca de dois gumes que é a internet. Porque da mesma forma que você tem uma, você consegue falar com o público, também, antigamente, você só tinha livraria. Então, o seu livro estava lá. Hoje, não. Você pode colocar o seu livro na internet, né? Você tem um, igual eu estou falando agora com o Juliano, então eu tenho um espaço. O problema é que, da mesma forma que eu tenho, todo mundo tem. E com essa abertura do mercado de editora sobre demanda, então, assim, você tem muito mais livros editados mensalmente, e aí fica muito mais difícil você disputar o mercado literário. E eu sinto isso, óbvio. Porque, mesmo você sendo publicado por uma editora maior, uma editora de nome, as dificuldades continuam as mesmas. Por quê? Embora eu seja... Eu seja não. Embora a gente seja qualquer autor nacional publicado por uma editora grande, ela não vai investir em marketing, em propaganda em você. Por quê? Porque ela vai investir naquele que vai dar o retorno que aquele autor já consagrado, né? É óbvio, né? Então, assim, eu até entendo isso, claro. Eu não vou empatar dinheiro em um autor que está começando. Claro que se for dando o resultado, eu vou investindo, mas a princípio, não. Então, isso acontece, acho que com todo mundo, eu acho que é a grande dificuldade de todos, não só minha, né? Eu passei já por uma etapa que já foi a maior dificuldade que foi conseguir a editora. E que essa é uma das... Eu acho que é a mais difícil, com certeza. De qualquer forma, eu acho que é um obstáculo bem grande para nós, principalmente nacionais, né? Eu acho que é um obstáculo bem grande